Mais uma, do rebanho que deu cria, né? Ela teve um casal também, a lafêmea. Aqui o machinho. Olha que ousadia dessa galinha. A galinha fica perturbando. Ó, gente, isso aqui eu limpo todo dia. Olha lá, dois sacos de adubo que eu juntei, ó. Tem uns três dias, junto com o de ontem. Olha lá, a cabra correu. É tudo junto, a galinha, o pato. Tudo junto. Esse, o filhote dela, os filhotes, tem mais ou menos um... Tem um mês, acho que tem. Já tem um mês já. E tão grande, viu? Ela tá pegando peso, depois que ela pariu, ela emagreceu muito. Ela tá pegando peso agora. Ela tava muito magra, depois que ela pariu, ela ficou muito feia. Só dando mama. Aí, todo dia, a gente leva eles pra comer, lá embaixo. Aí, meu menino leva pra comer, eu fico aqui, que eu vou limpar. Aí, depois eu desço, também vai ficar mais ele. Aí, a gente sobe a boca da noite. Até um dia, Deus permitir, né, nos ajudar pra gente comprar nosso terreninho. Colocar elas dentro. Essas galinhas perturbadas. Essas galinhas perturbadas.